Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone e estou aqui para mais uma aula do Lição de Casa. Vou falar com vocês sobre as sugestões de atividades para os alunos do terceiro ano, tá? E só lembrando que o nosso quadro de rotinas, ele contém a adaptação para as crianças com deficiência. Vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa. Bem, para a aula de português dessa semana, nós temos a leitura de um poema deste livro aqui, ó. Poemas e Comidinhas da Roseana Muhay. Ela escreveu esse livro junto com o filho dela, o André, que é chefe de cozinha. Olha que interessante, ela escreveu os poemas pensando na profissão do filho e depois ele leu os poemas e criou receitas de acordo com os poemas que ela escreveu. Bem legal, né? Então vamos lá. O poema é Caldeirão da Bruxa. Então nós temos que fazer a leitura dele, ó. Rasputin, Atin, Ai de mim. Resmunga a bruxa enquanto mexe e remexe o seu imenso caldeirão. Asas de morcego, rabo de lagartixa, cocô de baleia, unha de sereia. A bruxa mexe, remexe o seu panelão. Meleca de sapo, bico de pinto, pena de pavão. Goiaba bichada, mexe e remexe. Com pau de sebo, o seu sopão. Nabo estragado, casa de besouro. Pó de ferro, pó de ouro, ai de mim. Atin, rasputin. Então este é o poema que a Roseana escreveu, ok? Legal esse poema, né? Bem divertido. Então crianças, peguem aí o seu caderninho do lição de casa. Anota a data que vocês estão realizando a atividade pra ficar tudo organizado, tá bom? E a nossa primeira atividade. Atividade 1, leitura do poema Caldeirão da Bruxa de Roseana Murray. Que foi a leitura que nós já realizamos, tá? Agora eu tenho uma sugestão de uma atividade pra vocês. As bruxas, normalmente elas fazem, preparam poções mágicas com alguma intenção, né? Por exemplo, elas transformam o príncipe em sapo, né? Fazem princesas adormecer. Então olha só a atividade. Invente uma função mágica para o sopão da bruxa. Use a imaginação. Então pensa aí. Pra que será que pode servir essa sopa aqui da bruxa? Esse sopão que ela preparou, tá bom? Cria uma função pra ela e escreve aí no seu caderno, tá? Agora, a nossa próxima atividade, a atividade 2, encontre no poema Palavras Com. Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. Todo mundo tá lembrado que é sílabas? Então, vamos relembrar, ó. A sílaba é a unidade ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. Ou seja, é a emissão de cada parte da palavra. E aí, nós temos uma regra, ó. Toda sílaba, obrigatoriamente, possui uma vogal. Estão lembrados quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então eu tenho que ter uma dessas letrinhas na minha sílaba, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui pra vocês, ó. Eu peguei o nome da personagem lá do nosso poema, que é Bruxá. Então, quando eu pronuncio a palavra Bruxa, eu falo Bru. Quando eu falo Bru, quais letrinhas eu estou falando? Eu falo junto as letrinhas B, R, U. E quando eu falo Chá, eu falo a letrinha X com a letrinha A. Então, a palavra Bruxa, quantas sílabas ela tem? Eu abro a minha boca, ó. Bruxá. Eu abro a boca duas vezes pra pronunciar a palavra Bruxa. Então, o que eu vou fazer? Vai lá na sua tabela e anota lá na sua tabela no local indicado. Então, a palavra Bruxa tem duas sílabas, ok? A próxima atividade também é sobre sílabas, tá? A partir dessa explicação, vocês conseguem realizar ela. E aí, olha que interessante. Eu fui olhar o blog da escritora Rosiana Murray e encontrei, né, este vídeo que é um desenho, tá? Um desenho animado do poema da nossa aula de hoje. Olha que legal. Vamos assistir? Caldeirão da Bruxa Asa de Morfeu, rabo de lagartixa, cocô de baleia, unha de sereia, a Bruxa mexe e remexe o seu panelão. Meleca de chaco, rico de pinco, pena de pavão, goiaba bichada, mexe e remexe com pau de cebo e seu sopão. Nabo estragado, casca de vitura, pó de ferro, pó de ouro. Ai de mim, achim, 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 achim. Gostaram? Gostaram? Olha só que legal. O texto e a voz é da Rosiana Murray, a escritora do poema. E os desenhos, né, a animação, a edição foi feita pelo Caló Cruz Alves. Muito legal, né? Um poema transformado em desenho animado. Então, vamos lá. As atividades de matemática dessa semana, nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal. Então, a atividade é, decompõe os números abaixo em unidades, tá? Então, siga o exemplo. Eu tenho aqui o número 232. Então, eu vou utilizar o ábaco agora pra poder explicar, tá? A atividade pra vocês, crianças. O ábaco, ele é um instrumento que é utilizado, né, pra gente fazer a composição dos números, tá? E também é utilizado pra realizar cálculos matemáticos, tá? Então, eu represento os números e faço cálculos utilizando o ábaco. Então, hoje, olha só, a gente vai representar o número 232. No número 232, eu tenho 2 na unidade, eu tenho o algarismo 3 na dezena e eu tenho o algarismo 2 também aqui na casa da centena. Olha que interessante. Eu tenho o mesmo algarismo aqui na unidade, que é o algarismo 2, e tenho o mesmo algarismo aqui na centena, que também é o algarismo 2. Só que o que que acontece? O algarismo 2, na casa da unidade, ele vale 2 unidades. O algarismo 2, na casa da centena, ele vale 200 unidades. Olha a diferença, porque o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Então, dependendo da posição do algarismo no número, ele vai ter um valor diferente, tá bom? E o 3, aqui na casa da dezena, ele está valendo 30 unidades, tá? Então, voltando lá pra nossa atividade. Decomposição. O que é a decomposição, né? É quando eu separo o meu número em partes menores. E quais são as partes que compõem o número? Então, o número 232. Eu tenho aqui os algarismos, certo? Então, eu tenho 2 na unidade, representando 2 unidades. O 3 na dezena, representando 30 unidades. E o 2 na centena, representando 200 unidades. Então, o que vocês deverão fazer? Lá na atividade, vocês vão marcar 232 e aqui eu tenho a decomposição aditiva. Então, eu tenho 200 mais 30 mais 2. E aí, eu formo o número, ok? Vocês deverão fazer isso com todo o restante da atividade, tá bom? Na próxima atividade, olha só. Utilizando os números que estão no quadro, o processo de decomposição numérica forme 3 números de 4 algarismos, 4 ordens, conforme o exemplo. Então, 4 ordens. Eu tenho que formar um número que tenha unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos prestar atenção aqui no exemplo. Então, ó, tem o quadro e vocês precisam encontrar esses números. Nós vamos começar pelo maior número. Então, nós vamos começar pela ordem da unidade de milhar, tá? Então, por exemplo aqui, eu peguei o número 2 mil, certo? Pego o número 2 mil e vou anotar ele lá embaixo. Então, 2 mil mais. Vou pegar o número da centena. Então, o número que vai ficar na centena é o 500. Então, eu anoto também ele lá embaixo, tá? 500. O número da dezena será o 90. Anoto o 90 lá embaixo. E o número da unidade será o número 8. Também anoto ele lá. Então, eu tenho 2 mil mais 500 mais 90 mais 8. Só pra exemplificar pra vocês, olhem aqui, observa aqui. Eu coloquei os números, tá? Dentro do quadro posicional, tá? Então, eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aí, eu faço a adição e vou encontrar o resultado. Essa adição, né? Essa conta nós conseguimos fazer de cabeça, de memória, tá? E na cabecinha de vocês. Não precisa fazer o registro da conta. Eu só coloquei aqui pra vocês compreenderem qual é o processo que nós estamos realizando lá embaixo. Tá bom? Então, 2 mil mais 500 mais 90 mais 8, 2 mil quinhentos e noventa e oito, ok? Eu não vou explicar todas as atividades que estão previstas lá na nossa rotina. Mas com a explicação dessas duas atividades, vocês vão conseguir realizar as demais, tá bom? Bem, vamos agora pra disciplina de ciências. Na aula de ciências dessa semana, nós vamos estudar o ciclo da água. Então, tem um texto, tá? Lá na rotina pra vocês fazerem a leitura. Chama o adulto aí da sua casa, faz a leitura junto com ele, tá bom? E se você tiver a possibilidade de acessar a internet, procura por vídeos explicativos sobre o ciclo da água na natureza, tá? Vocês vão encontrar vídeos bem interessantes, ok? E aí, nós temos a atividade número 1. É uma reflexão sobre o uso responsável da água, tá? Então, como realizar? Imagine você vivendo com pouca água. Como iria tomar banho? Matar a sede. Cozinhar. Limpar a casa. Lavar a louça. Seria muito difícil? Então, faça uma história em quadrinhos. Como seria a sua vida sem água e quais medidas devem ser tomadas para evitar o desperdício. Então, olha só. Faz aí um quadrinho na sua casa, ok? Faz os quadradinhos. E aí, eu tenho uma ideia, uma sugestão aqui pra vocês. Vocês não precisam colocar esse nome, mas fica com uma ideia, tá bom? Então, o título da história poderia ser Um dia sem água, tá? Então, imagina que vocês acordaram e na casa de vocês não tem água. Vocês foram no banheiro, não tem água. Foi na cozinha, não tem água. Não tem água e nenhuma torneira. E aí, como vai ser esse dia na sua casa, tá bom? Então, fala aí, fazendo a história em quadrinhos, fazendo os desenhos, colocando as pessoas da sua casa nessa situação sem água, tá? E aí, a atividade também pede pra vocês falarem medidas que devem ser tomadas para evitar o desperdício da água. Então, eu coloquei uma frase aqui como exemplo, ó. Tome banhos rápidos. Você economiza água e energia. E aí, faz um desenho da sua frase, tá bom? Agora, na próxima atividade, é uma experiência, tá bom? É uma experiência pra saber quanto de água vocês gastam na hora de tomar banho. Lá, na nossa rotina, tem toda a explicação, tá? Então, tem o primeiro passo, o segundo passo, todos. Tá toda a explicação. Então, é só vocês olharem lá, pede ajuda pra um adulto, faz a leitura e realiza a experiência aí na casa de vocês, tá bom? E aí, olha só. Qual será o tempo ideal pra gente poder tomar banho? Tomar o banho ali e ficar limpinho, sem desperdiçar água. Então, ó, algumas pessoas dizem que o tempo ideal pra gente tomar banho é 5 minutos. 5 minutos é o suficiente, tá bom? E que, em média, nós vamos gastar 45 litros de água. Então, você fez lá a sua experiência, calculou quanta água você gasta durante o banho, tá? Então, verifica aí. Se você tá gastando mais do que 45 litros de água, hum, atenção, precisa diminuir, tá bom? Tomar o banho mais rápido. Então, crianças, nós falamos sobre a água nas nossas atividades porque dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água, tá? Que é um bem muito precioso e necessário para a nossa sobrevivência. Então, nós temos uma imagem aqui com o planeta, com uma plaquinha escrito CUIDE, tá? Então, olha só. Tem uma informação bem interessante pra vocês sobre a água do nosso planeta. A água que nós temos hoje no nosso planeta, ela é a mesma da época dos dinossauros. Então, a água está no nosso planeta há milhares de anos atrás. E nós precisamos cuidar dela pra que ela continue aqui durante muitos anos ainda, tá bom? Então, olha só. Pra finalizar a nossa apresentação de hoje, eu tenho um desafio matemático pra vocês. Eu vou lançar esse desafio hoje e só vou responder na nossa aula da próxima semana. Então, vocês vão ter aí uma semana pra pensar nesse desafio, conversa aí com as pessoas da sua casa, conversa com os coleguinhas através das redes sociais e tenta descobrir aí a resposta pra esse desafio. Então, olha lá. Era uma lagarta tão pequena que quase sumia. Iniciando no chão, na grande palmeira, subia, usando sempre o máximo de energia. Todos os dias, seis metros pra cima fazia, mas à noite, sempre quatro metros descia. Ao anoitecer do décimo quinto dia, a subida teve fim. Diga baixinho apenas pra mim, qual a altura da palmeira do jardim? Então, vocês precisam descobrir qual é a altura da palmeira. Eu só vou dar a resposta pra vocês no nosso próximo encontro. Tá bom, crianças? Então, essas foram as sugestões, tá? As orientações pra vocês realizarem as atividades da nossa rotina do lição de casa. Lembrem que a gente agora precisa ficar em casa. Lava sempre as mãos, mantenham as mãos limpinhas. Compartilhem aí o link do lição de casa com os coleguinhas, tá? Por meio das redes sociais. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.